Música E você já percebeu o quanto o ser humano é descontente por natureza? Olha, a insatisfação nos persegue a quase todos. Quem é solteiro quer casar, se casa quer separar, se é magro, assim como eu, quer engordar, se engorda quer emagrecer, se mora no interior quer ir para a capital, se está em um grande centro sonha em morar no campo, se é verão tem saudades do inverno, mas se esfria prefere o calor, se está desempregado quer trabalhar, mas se tem emprego vive sonhando com os feriados e finais de semana, se está de pé quer sentar, se senta quer ficar de pé. Foi Harold Kushner, um rabino de Nova York, quem declarou que É muito triste alguém chegar ao final da vida e perceber que perdeu a chance de estar contente, de ser feliz durante todo o percurso. E o mercado é quem talvez explora mais essa condição de insatisfação da natureza humana pecaminosa, levando milhões de pessoas a comprarem o que não precisam com o dinheiro que não tem, imaginando que seriam muito mais felizes se conseguissem adquirir alguns sonhos de consumo. É por isso que a cada ano mudam os modelos ou cores de roupas, de carros, de eletrodomésticos, de smartphones, tornando obsoleto tudo o que você já tinha, mas que até ali servia muito bem. Quem que ganha com isso? Ganha o comércio, as operadoras de cartão de crédito e quem perde? São aquelas pessoas que perdem a cabeça e mergulham de ponta nas compras e nas dívidas com a desculpa do eu mereço. Na verdade, é muito difícil discernir a tirania do próprio descontentamento. Mas o contentamento é um princípio bíblico, baseado na verdade de que Deus é bom e que, portanto, como diz Paulo, todas as coisas, incluindo a situação em que eu vivo, as condições e pessoas que me cercam e as coisas que eu tenho ou que me faltam, todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você acredita nisso? Por isso, posso viver contente, mesmo se preciso viver com simplicidade. Aliás, de acordo com o apóstolo Paulo, uma vida simples é mais vantajosa, enquanto que a crescente busca por riqueza é inútil, já que não vamos levar nada daqui mesmo. Para ele, a maior riqueza de uma pessoa é a santidade misturada com o contentamento. Diz ele, Agora, eu preciso pensar, o que mais eu imagino que preciso para ser feliz? São coisas materiais ou espirituais? São realmente necessárias? Ou fazem parte de uma imperceptível compulsão materialista e consumista? Será que essas coisas me fariam realmente bem se eu as tivesse? Melhorariam o meu relacionamento com Deus e com minha família? Ser rico não é pecado, mas querer ficar rico e correr atrás disto é um sério obstáculo para a vida eterna. Paulo diz, Ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cubiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Divórcio e apostasia podem ser apenas alguns destes males, destas dores, das quais fala o apóstolo Paulo. O problema não é o homem ter o dinheiro, o problema é quando o dinheiro tem o homem. Tu, porém, ó homem de Deus, diz Paulo, foge destas coisas, toma posse da vida eterna. O contentamento é algo que me leva a aceitar o plano de Deus para a minha vida, do jeito que ela está agora. Paulo, que era uma pessoa muito culta, viveu esta realidade e descobriu que o contentamento é algo que pode ser aprendido. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto se estar humilhado, disse Paulo, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E agora veja só o segredo para ele, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Davi também chegou a uma conclusão muito parecida quando declarou no Salmo 23 que se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por isso, sejam quais forem as circunstâncias, posso ter paz e dormir tranquilo. Minha vida e sua vida está nas mãos do Senhor e não nas mãos do patrão ou de clientes. Se um dia perder o salário, você não perde o seu Senhor, o dono de tudo, o Criador do Universo. Eu quero convidar você agora a aceitar o plano de Deus para a sua vida e a desenvolver um espírito de gratidão pelo que você tem, a entregar o seu caminho ao Senhor, a confiar nele e a buscá-lo em primeiro lugar. E como diz o texto, o mais ele fará. Deus te abençoe, nos vemos no próximo programa. Legenda Adriana Zanotto